Aê, olha, olha gente, é bom, e tomada de linha boa, aê Jorê, nossa bateu, bateu brigando bom aqui, deu uma puxada, olha, é bonito gente, é bonito, não escapa, não escapa, vai ser o peixe do vídeo, vai ser, vai ser, vai ser, vem, pessoal, chegando agora aqui, vou dar o primeiro arremesso, o primeiro arremesso tem que filmar, fazia tempo que eu não vi pescava aqui nesse pontinho aqui do clube de pesca, a maré tá começando a pegar ar agora pra vazar, só que o vento não tá deixando arremessar muito perto, né, vim até com a mesma camisa do outro vídeo aqui, ó, pra ver se dava sorte, hein, o vídeo que foi tão bom, pegou tanto peixe, vamos ver se agora pega também, vamos lá, ali, ali eu gostei, agora eu vou deixar a maré levar lá pra baixo, a boinha, e eu vou abrindo o ângulo aqui, por causa da pilastra, aí eu abro o ângulo, porque a tendência é a linha vir querer roçar nessa pilastra, né, a boia já tá lá embaixo, vamos ver se tem roubado lá embaixo, se não bater aqui, eu vou tentando outros pontos aqui, né, aqui, ó, ponta da praia também, tem mureta, mureta pra cá, mureta pra lá, a gente tá aqui com essa isca, Cobach Softbait aí, o Cobach Shad, Opa, bateu, torcer pra não ser baiacu, né, Tá batendo direto ali, bateu umas três vezes, mas eu tô achando que é baiacu, vamos ver, vamos ver se sobrou carne aqui, sobrou, sobrou, deixa eu jogar de novo, gente, tá com ação ali, vamos lá direto pra ponte, vai, é ali que tem mais chance, Eu tenho que passar na encolha agora, o guardinha tá ali, eu tenho que passar bem na encolha, sem olhar pra ele, não vou fazer contato visual, hein, Passei olhando pro outro lado, Opa, beleza? Valeu, Caraca, justo hoje que eu vim de chinelo, tá tudo mijado aqui, mas eu vou pijar no mijo, Pisei, pisei, pisei e me mijei, estamos aqui novamente para mais uma pescaria de sucesso, espero que seja sucesso, hein, Cobach Softbait ali, ó, pra baixo, Vamos ver se bate o robalo aqui, Opa, já bateu duas vezes um com o peixe aqui, Ah, ele virou aqui, ó, virou, virou, Aê! Boa! Peixe bom! Peixe bom, galera! Deixa eu ajustar a frição aqui, Peixinho bonzinho! Nossa, quem será? Olha, fazia tempo que eu não pegava ele aqui, fazia tempo, Olha só! Obrigado, Deus Pai! No desespero aqui, Deixa eu levantar ele, ó, Recolhe um pouco mais de linha aqui, Ih, botei o nó pra dentro, Tirar um pouco do nó, Vem, vem, badejo! Ih, veio! Gente, um badejinho desse aqui já faz força, viu? Olha! Olha só, fazia muito tempo, O pessoal anda matando muito esse peixe aqui, Ele sumiu um pouco, No shedzinho que o Michael fabrica aí, No coba shed, Na descrição tem toda a informação de achar o coba shed, hein? Badejinho, você é lindo! Não sei como é que tá saindo aqui, Tem que tá fazendo uns prints assim, E fala mergulhos, hein? Fala mergulhos de badejo! Pegou e soltou, Mas não era tão grande não, Vamos ver se ele volta, Agora enroscou, Agora me lasquei, Botar outro coba shed aqui, Dessa vez, Verdinho, hein? 4,5 cm de puro shed rebolante, Se não bater na verde, Eu vou botar outra vermelha, Acabou minhas vermelhas, O mais perto que eu tenho de vermelho é isso aqui, Aê! Bonitinho! O lugar bom de ficar é aqui no mijo, Eu tô de chinelo, Beleza, vai! Vou pegar uma micose aqui, Olha, olha gente, é bom! E tomada de linha boa! Aê, Jore! Não sei o que que é, Mas tá bonito aqui, Ó, a frição, É, tá meio solta, Mas tá bom, gente, É ultralight, né? Varinha 5 libras aí, 1,40 m, Não perca, peixe, Não perca! Olha que, Será que é o badejiro? Nossa, Não tô entendendo o que que é isso aqui, Olha o desânimo do pescador, A briga é boa pra caramba, Mas olha o peixe que é, Ele tem, Olha o robalo de mustache aqui, Ai, caraca, É o bagroso, A briga é boa, gente, A briga é boa demais, Mas o peixe, É, Ai, caraca, Vamos ver se ele não estoura a linha aqui, Olha o bagrão, Bagrão babador de linha, Meu Deus do céu, Eu já, É, Não vou nem borar a mão nele, Pô, Já tava todo feliz aqui, gente, Todo feliz, Com um bagre desse, Briga, Mas muito mais que robalo, Muito, Muito mais que um robalo do mesmo tamanho, Vai, Fala mergulhos, Olha a baba que ele deixa aqui na linha, Deixa eu tirar aqui no dedo, Acho que eu tenho menos nojo do ranho do seu nariz, Do que da baba do bagre, Tô brincando, É lógico, Tô exagerando, né gente, A gente exagera nas, Bate, bate, Roubaleiro, Bate, bate, roubaleiro, Ai, Nossa, gente, A maré tá alta, A linha pegou ali na, No cimento, E cortou, Eu fiz o nó aqui, Tem um camarãozinho snook, Quatro centímetros, Tem lá na Universo Fishing, Você pode adquirir com cupom, DOG5, E ter desconto, Vamos lá gente, Que já perdi tempo demais aqui fazendo nó, Já tive que fazer duas vezes o líder, Vê se bate na, Velha e boa a boinha, A gente toma cuidado que a linha tá, Tô coçando no cimento ali, Nossa, Ai, Pegou e soltou, Abriu o anzol, Abriu o anzol, Estourou meu gig headzinho, Vamos botar outro aqui, Gente, É o seguinte, Vai começar, Vai passar aqui um navio de cruzeiro, Vai me zoar tudo, Olha ele aí, Vou aproveitar, Vou lá pro outro lado, É até casquinha hoje aí, Intervalo de terça menor, E aí, Beleza, Belezinha, Tô filmando, Tô filmando, Beleza, Tranquilo? Eu vim aqui porque eu vi um vídeo, Tem um dia desse aqui, Arrebentando de roubar, E eu tô tentando fazer vídeo de novo, Que eu tô ferrado, Eu não tenho vídeo pra sexta, Tô na corrida pra pegar essa luz ainda, Demorou, 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 Aproveitar e também mandar um abraço pro Paddock aí, Que gosta das pescas urbanas, Aí Paddock, Tem mais urbano que isso? Navio passando, Galera, Opa, Bateu, Aí ó, Bolsinha da Universo Fishing, Também dá pra adquirir com o cupom DOG5, Vou pegar aqui um Jig Red, Cinco gramas, Achei mais um avermelhado, Pra colocar gente, É simples, Você mira no meio da cabeça, Espeta, Tem que ir, Já tem um tamanho meio padrão na cabeça, Olha lá que bonito ficou a escada, Eu não pretendo trocar de isca né, Se eu tivesse usando snap, Já tinha perdido dois snaps, Aê, Dez graminhas aqui, Não tava chegando no fundo, A maré tá correndo muito, Mas agora vai pro fundo, Ou eu pego peixe, Ou eu pego em rosco, Aê, Falei pra você, Ou eu pegava peixe, Ou eu pegava em rosco, Olha, A briga tá boa gente, E a briga tá diferente, Nossa, Briguinha boa, Briguinha boa, Mas olha isso, Aí ó, Destruidor de isca, Foi embora, Foi embora, Baiacu, Deixa eu ver o que ele fez aqui, Com o meu, Anzol, Nada, Caramba, Pegou, Nossa, A briga, Será que é outro daquele? É outro do Baiar? Não, Ai, Soltou, Era o robalhinho, Vai sair mais peixe aí hein gente, Vai sair mais peixe no vídeo, Não sai do vídeo, Talvez alguns não saibam, Mas quem assiste vídeo pulando parte, Não vai pro céu, Sabia? Essa é uma informação muito importante, Você aí que assiste vídeo pulando parte, Você não vai pro céu, Você também que comenta o vídeo sem assistir, Você também não vai pro céu, Sabia? É verdade, Ai, Pegou e soltou, A gente arremessa, Deixa a isca tocar o chão, Você sente o chão né, Aí você vem, Volta e coloca a isca no chão, Tá devagar hoje, Ai, Pegou e soltou, A hora que pega, Vamos lá, Tem que estar de novo, Era roubá-lo, Nossa, Caiu na boca do peixe isso aqui, Que peixe será que é gente, Olha, Tá nadando aqui pra baixo, Ah não, Veio brigando bem, Vai, Deixa eu tentar suspender ele aqui, Que ele tá grande e pesado, Olha isso, Olha o tamanho do sapo, Tamanho da boca do bicho, Ele é só boca, Só boca e cabeça, Olha, Morde, 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 Desconta a sua raiva, No shedzinho do Michael cinza aqui, Cor nova que ele tá fazendo, Falei, Michael, Faz um cinza, Cor cinza é boa, Soltou, Olha isso aqui gente, Pera aí, Só vou mostrar sua beleza aqui pra galera, Pô, Olha a beleza, Preciso sujar a mão hoje, Preciso sujar a mão pra limpar na camisa, Pera aí meu, Gente do céu, Esse peixe é lindo demais, Cor dele, Tem uma carninha viu, Qualquer hora eu vou comer um negócio desse pra ver, Mas por hora, Vamos soltar, Bala mergulhos, Aê, Nossa, Bateu, Bateu brigando bom aqui, Deu uma puxada, Olha, É bonito gente, É bonito, Não escapa, Não escapa, Vai ser o peixe do vídeo, Vai ser, Vai ser, Vai ser, Vem, Aê, Ele veio, Ah, Show, O balu bonito, É bonito, É bonito, Aí ó, No camarão aqui, Do Zanini, Aí ó, Um abração pro Zanini, 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 Camarão bruto do Zanini, Ele aqui ó, O balu peva já briguento, Bateu bonito, Nossa, Não botava uma fé, Show de bola, Vamos fazer aqui também, Tentar fazer um thumb, Molecadinha, Não posso filmar vocês, Já que a molecada tá pulando dali, O robalu vai pular dali também, Fazer o vala mergulhos aí, Vó mergulhos, Já foi, Boa, Não, Tava vivo, Tava vivo, Porque ele é pequeno, Tem que crescer, Não posso botar vocês no vídeo, Estou dando aqui um arremesso, Na pura teimosia, Maré vazou demais, Estamos aqui na insistência, Muita insistência gente, Pra fazer um videozinho aí, Pra vocês, Quem sabe não bate um robalo agora né, Mas é o seguinte, Vídeo toda sexta-feira, Dezenove horas, Por enquanto né, Enquanto eu conseguir manter vídeo, Sexta-feira, Tem aí, Lives esporádicas aí, Ativa o sininho, Pra não perder as notificações, Então inscreva-se, Ativa o sininho, Pra não perder a notificação, Tem material com desconto, Na loja, Universe Fishing aí ó, Loja Universe Fishing, Cupom DOG5, E é isso, Comenta, Curte, Compartilha, Gente, Deixa o like, Tá faltando o like da galera aí hein, Vamos alavancar esse canal, Beleza, Deixa o like, E é isso aí, Até sexta-feira que vem, Um grande abraço, Falou!